Hoje é dia de homenagem, né? Hoje é dia de festa, hoje é dia de gratidão. E eu tenho a gratidão a um pastor, o pastor Antônio. Pra quem não sabe, o pastor Antônio foi o primeiro pastor que a minha família teve. O pastor Antônio chegou na nossa vida um dia difícil, na perda do meu irmão. E Deus permitiu que ele entrasse na nossa família e não saiu nunca mais. Não saiu nunca mais, porque ninguém esqueceu dele. Meu pai não esqueceu dele. Meu pai tem 93 anos. Meu pai não esqueceu, eu não esqueci. Meu irmão Osório, que é presbítero, não esqueceu. Meus irmãos mais velhos não esqueceram. Então, pastor Antônio, o que dizer do pastor Antônio? Um homem de Deus, homem reto, sincero. Mestre na palavra, que nunca titubeou na palavra de Deus. Homem honesto e honrado por Deus. Esse é o pastor Antônio, meu primeiro pastor, o qual Deus me dá o privilégio de gravar esse vídeo. Simples, né? O que vale é a sinceridade e a gratidão que eu tenho. Muito obrigada, pastor. Se o senhor soubesse a gratidão que a nossa família tem ao senhor. E a querida irmã Ana, em memória, né? Coisa de Deus. Eu só tenho a dizer, pastor Antônio foi o melhor pastor que nós já tivemos. Homem de Deus. E quando meu pai se ausentava devido ao trabalho, era o pastor Antônio e a irmã Ana. Que estava ali em casa, cuidando. Entendeu? Eu mandava o recado pra minha mãe lá na casa deles. Ai, era muito bom quando eu ia na casa pra pastor Antônio. Benaia. Benaia era pequena. Eu acho que eu sou mais velha do que a Benaia. Eu tô com 58 anos. E era muito bom. A gente ia pra escola bíblica dominical. Tinha o culto à noite. Tinha o trabalho de oração. Ai, irmão, o trabalho de oração. Era prova pra criançada. Porque as crianças tinham que orar. Naquela época a gente tinha que orar. E tinha um diácono. Eu acho que era esse que eu falei no outro vídeo. Em um vídeo. Ele ficava vigiando pra ver quem tava orando. E aí